Thelma vai matar Rita nos próximos capítulos. Como muita gente percebeu, a mãe biológica de Camila demonstrou conhecer Kátia, a traficante de crianças, quando Lourdes comentou sobre ela quando esteve em Malakitas. Será justamente por isso que ela vai morrer. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você aqui no canal. Só que antes deixa eu te perguntar uma coisa. Será que Thelma vai roubar o filho de Danilo? E Camila, será que ela tem coragem? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desde já, meu muito obrigado. Você vai ver em breve que na festa de aniversário de Lourdes, Thelma vai descobrir que Danilo é domênico. A partir daí, ela vai passar a ser vista pelo público como uma vilã, já que não vai contar nada à amiga. No entanto, alguém vai descobrir tudo e vai acabar morrendo. A mãe biológica de Camila, que apareceu na trama, vai acabar perdendo a vida quando souber a verdade sobre Domênico. Segundo informações da jornalista Carla Bittencourt, do jornal Extra, Rita vai descobrir que Danilo é domênico e Thelma vai passar o carro por cima dela quando chegar o capítulo 100 da novela. Assim, ela vai manter o seu terrível segredo a salvo. Essas cenas devem ser exibidas a partir do dia 19 de março. Como você sabe, Rita apareceu na novela e contou a Camila que, quando engravidou, era adolescente e não tinha condições de criá-la. Por isso, foi obrigada a abandoná-la. Ela até voltou ao local para buscar a criança, mas ela já não estava mais lá. No entanto, a professora foi dura com a mãe biológica e voltou para o Rio de Janeiro sem ao menos abraçá-la. Agora disposta a ficar bem com a filha, Rita vai sair de Malakitas, rumo ao Rio de Janeiro para procurar Camila e encontrar Lourdes novamente. Ela vai contar que quase vendeu seu outro filho para Kátia. A mulher ainda vai revelar que, naquela época, um enfermeiro anotava os nomes das crianças que eram negociadas no hospital. Inocente, Lourdes vai contar isso a Thelma e ela logo vai atrás do tal enfermeiro para sumir com as anotações. Quando Rita desconfiar qual é a verdadeira intenção da comerciante, ela vai ver que o que ela quer é enganar a amiga. Thelma será desmascarada e, com medo de que Lourdes tome seu filho, ela vai decidir atropelar Rita e enterrar com ela seu terrível segredo. Mas me conta aí, será que Thelma vai roubar o filho de Camila e de Danilo ou ela vai colaborar com eles? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum detalhe da sua novela favorita. Mais uma vez o meu muito obrigado e até a próxima!